O meu, o meu, o meu prefeito. É não, rapaz, é o prefeito de todo mundo. O prefeito de todo mundo! Mané, a gente veio aqui pra falar pra você que vocês vão estar recebendo recap nesta rua, porque aqui tá muito feio mesmo, viu? A gente tá olhando aí, filmando. O que você tá achando dessa ideia? Do trabalho do prefeito Joãozinho? Isso, né, seria bom pra gente, né? O prefeito tá exercendo esse trabalho aí que há muito tempo, desde outros mandatos que, outro mandato que não tem feito esse trabalho aqui pra gente. Um local de, de, onde que trafega muita gente, pessoal da escola, né? É, os pais de alunos que viemos com os alunos, é, transitando com carros, veículos, e ali a faixa de palha ali em situação precária também. Pra mim também que tem um comércio aqui, né? Prejudica muito. Que, quando chove aqui também, é complicado. Mané, há quantos anos, mais ou menos, essa rua tá nessa situação? Rapaz, eu acho que, não tenho certeza absoluta, mas acho que uns, mais de oito anos, né? Mais de oito anos. Uns oito anos que essa rua tá precisando, uns sete, oito anos que ela precisa de reparo, precisava, né? É, e agora o prefeito Joãozinho já deu ordem pra que a equipe possa vir fazer o trabalho nesta rua, não só essa rua, como ali a Dão Pedro II, de frente ao cemitério, também vai receber o recape, né? Vão fazer aqui, logo em seguida, vão fazer a Dão Pedro. É, são dois anos e seis meses a administração do prefeito Joãozinho. O que que você está achando do trabalho dele? Ah, eu tô achando que o prefeito tá fazendo um bom trabalho, né? É, porque sei que a cidade tem muita coisa pra fazer, não se resolve, né? Em pouco tempo. Isso precisa de ser analisado, precisa de recurso, né? Mas a gente fica contente de estar sabendo que tá, o prefeito tá correndo atrás, tá resolvendo os problemas, né? Principalmente o problema dessa rua aqui, que há muito tempo precisando. E os vizinhos aqui, o pessoal sempre entrando em contato e nada. E dessa vez agora eu acho que o prefeito vai fazer esse trabalho. É que você mesmo falou com o prefeito a situação desta rua, né? Eu mandei uma mensagem, não cheguei a conversar pessoalmente. O Lira conversou com ele pessoalmente a respeito, né? Comentou com ele até na rádio Cidade, na rádio AM, comentaram lá, falaram que eu comentei a respeito. O Lira comentou sobre isso também. E eu tava até tendo quase certeza que ia dar certo, né? E agora chegou a novidade que vai ser feita o recap, né? Isso. Aí a gente vai estar acompanhando de perto o trabalho da equipe da prefeitura, que vai estar fazendo esse trabalho, né? Não só aqui, como Adão Pedro II, né? Há mais de 40 anos, aquela viela da rua Peru não tinha asfalto. Isaboro Muray também, há mais de 40 anos ali, era um trechinho. Não tinha asfalto hoje, já tem asfalto, iluminação da viela Peru, né? Ali já tem asfalto, era o Matagal na terra, né? Ali do lado da igreja católica também era bom o prefeito estar visando isso, para a igreja católica visando também, né? Na matriz, para ele olhar esse lado também, né? Que é muito transitado ali. Ele é muito movimentado entre a igreja e a escola, né? Seria bom o prefeito também. E a gente agradece, né? O prefeito e aqueles também que colaboraram para conseguir esse trabalho aí. Tocar para frente aí e o prefeito vai conseguir muito mais coisa para a gente aí, né?